Olá pessoal, Gevandro Barros aqui novamente, direto da indústria da música. Eu ontem estava conversando com alguns amigos que mexem com produção musical e que estão aí trabalhando nesse mercado super difícil de trabalhar com música, de vender o seu trabalho, de conseguir novos clientes. E um deles, a gente foi tomar um café e um deles até me perguntou, Gevandro, o que você já fez aí no passado que você aprendeu de, como se fosse erros ou falhas que a gente cometeu no passado? Eu já tive um estúdio há muitos anos atrás em Barbacena, Minas Gerais, que é de onde eu venho, e lá eu comecei a minha vida como produtor musical, já tocava teclado e tal, e agora abrindo a indústria da música no ano passado, a gente procura não cometer os mesmos erros que a gente comete no passado, obviamente ninguém quer errar duas vezes ou mais vezes, e aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou responder para eles? Se eu fosse enumerar aqui os principais erros que talvez eu cometi no passado e que a gente tem que se atentar até para que você que está aí me ouvindo e me vendo, não cometa, não gostaria que você cometesse esses mesmos erros que talvez até já cometeu no passado e quem está me assistindo e está nessa vida aí de músico, de produtor musical, ou até mesmo de DJ, né, que tem uma vida muito parecida aí com a de produtor musical, tem muito DJ que produz também, eu poderia enumerar aqui quatro falhas que eu já cometi no passado e que eu tenho procurado aprender com elas a cada ano que passa. A primeira delas é investir ou gastar sem necessidade, né, quando você é novo, quando você tem sonhos e quando você quer fazer as coisas o melhor possível, né, eu tenho essa ambição por ajudar as pessoas e sempre fazer com excelência tudo aquilo que eu pratico. Essa é uma coisa, né, depois de morar dez anos na Alemanha, acho que a gente adquire muito da cultura, graças a Deus, e essa é uma das partes boas da cultura alemã, esse pragmatismo muito pesado pela excelência, de fazer tudo certo, de ser honesto e tal. E aí a gente acaba investindo muitas vezes mais do que a necessidade, né, você compra mais equipamentos do que você vai realmente precisar, você compra softwares, você investe muito em plugin, você investe muito em estrutura, e muitas das vezes você não vai precisar dessa estrutura toda que você vai querer utilizar logo de cara, ou que você vai precisar para o seu trabalho como produtor, ou músico, ou DJ. Então é muito importante que você dê um passo de cada vez, né, e opte pelo investimento da forma que você vai dar esse passo. Ou seja, se você é um DJ que está começando, a não ser que seja solicitado de você ter um equipamento de ponta, né, um DJM 2000, ou alguma coisa nesse sentido, não tem necessidade de você investir aí mais de vinte e tantos mil reais no equipamento desse. Se você é um músico que está começando, não tem necessidade de você investir numa Les Paul, a não ser que você tenha dinheiro sobrando e queira, né, aí é lógico que quem tem dinheiro deve usá-lo e da melhor maneira possível, mas não tem necessidade disso. Então, investir de acordo com o passo que você vai dar é muito importante para você gastar menos, ser mais eficiente e conseguir mais resultado com esse investimento, porque aí sobra dinheiro para você fazer as outras coisas que você deseja com mais tranquilidade, dando um passo de cada vez. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O segundo é não saber diferenciar entre estudo e leitura. Como vocês podem ver aqui atrás, eu leio muito, né, eu leio aí de dois a três livros sempre de uma vez, sempre um mais teórico, assim, meio que história e tal, de temas diversos e eu tenho procurado ler temas para que eu melhore como pessoa, principalmente. Tenho sempre um livro voltado para a música e um livro voltado para a consultoria, que é a minha outra empresa, o Iopex, é uma empresa de consultoria e treinamento, então eu tenho procurado manter essas duas frentes de trabalho e sempre ter um livro ali neutro para me ajudar, né, seja em aspectos pessoais, religiosos e assim por diante, a ser uma pessoa melhor. Mas existe uma diferença quando você trabalha como músico, como DJ, como produtor musical, muitas vezes, primeiro, a gente tem preguiça, né, a gente procrastina muito e deixa de estudar ou deixa de praticar da maneira correta. E a gente acha que a gente pegando um livro e simplesmente lendo o livro nós vamos aprender. Isso é mentira, né, eu posso dizer aí que com todas as letras possíveis e aprendi isso também na Alemanha com um ex-amigo meu que é um cara assim mais velho, hoje deve estar com seus quase 70 anos aí e que me ensinou muito da vida e que me acompanhou lá por diversos momentos difíceis que eu tive. Ele era, na época que eu trabalhei na Mercedes-Benz, ele trabalhou lá também, já era um cara que estava quase aposentando e, né, com seus anos de experiência, ele me falava muita coisa para o meu crescimento pessoal. E uma das coisas que ele falava, Gervandro, quando você for ler um livro, e desde aquela época eu já lia muito, né, eu já leio desde cedo, meu pai lia enciclopédias inteiras, minha irmã lê bastante, minha família é uma família de muita leitura, minha mãe lê livros aí seguidos, né, um atrás do outro. Então, eu venho com essa educação da leitura. Minha mãe foi professora de português, então eu tenho essa educação e essa formação da leitura enraizada na minha família. Então, isso impregnou positivamente, eu agradeço aos meus pais por isso. mas eu aprendi com ele, com esse alemão, que cada vez mais ler é diferente do que estudar. Por que isso? Porque quando você lê, você está passando o olho nas palavras, muitas vezes você quer até adquirir, né, guardar alguma coisa para você e praticar alguma coisa, mas é uma leitura mais superficial, porque você pega um livro e você não tem tanto interesse, assim, em entrar no livro, né, ou seja, fazer o que um estudo geralmente faz. Quando você estuda para a prova, por exemplo, quando você está no colégio, você lê ou estuda? Você estuda, né, você faz exercícios, seja de gramática, seja de inglês, seja de matemática, porque o exercício vai te levar a essa prática e a prática vai te levar à experiência. Existem coisas da escola, de anos para trás, que vão ficar impregnadas na minha cabeça, que eu não vou esquecer nunca mais, né, porque eu não apenas li, eu estudei. E com a música não é diferente. Se você quer ser um bom DJ, um bom músico, um bom produtor musical, invista em leitura, sim. Eu tenho aqui, sei lá, uns 80, 90 livros só dessa área e são escassos os livros, quase que 100% dos livros que eu tenho são em inglês ou em alemão, são os livros que eu trouxe de fora quando eu morei lá. Mas, invista na leitura, mas procure estudar o livro, ou seja, primeiro fazer uma resenha, né, daquilo que você está lendo. Eu geralmente faço uma coisa que muita gente já me dizia, assim, que não gosta que eu faça, mas eu faço de propósito, eu compro o livro. Às vezes, quando eu até vou dar de presente, eu dou muitos livros de presente para as pessoas, principalmente de aniversário, porque eu acho que é um presente muito legal para ser dado. Além de ceder, é claro que eu também gosto de ganhar. Mas livro, para mim, é uma coisa porque conhecimento, a gente primeiro não tira de ninguém e é algo que você vai levar para o resto da sua vida. Eu fico agradecido para um amigo, para um parente, para um conhecido que numa data como o Natal, ou no meu aniversário, ou numa outra data qualquer, me presenteia com um bom livro. Lógico, um bom livro é sempre mais interessante. E aí, voltando para a música, o que é legal é você, primeiro, eu vou te falar o que eu faço, né? Eu marco o livro nas partes que eu gosto. Depois, a cada X capítulos, dependendo do tamanho do capítulo, eu faço uma pequena resenha. Ou seja, eu vejo aqueles pontos que eu marquei e procuro reescrevê-los. Assim, eu fixo um pouco mais e aí depois eu releio, leio um pouco mais, talvez seis, oito capítulos e volto e leio aquela resenha novamente que eu fiz para cada vez estar guardando mais. E se é um livro mais técnico, por exemplo, de um software, ou se eu estou estudando teclado, que eu faço isso duas vezes por semana, infelizmente não tenho mais tempo para fazer mais vezes, né? Mas se eu tenho tempo para estudar meu teclado, se eu tenho tempo para estudar um software ou algo técnico de mixagem, masterização, que é o que eu utilizo hoje no meu dia a dia, o que eu procuro fazer? Eu procuro exercitar cada um dos capítulos, inclusive os trechos que eu marquei na prática. Como se eu estivesse estudando para uma prova, né? Se eu fosse fazer uma prova hoje, será que eu passaria, pegando aqueles capítulos que eu estudei, né? Que eu li, estudei, será que eu passaria nessa prova? Então eu encaro assim, como se eu tivesse que depois ter que fazer uma prova. Então faça isso, você vai guardar muito mais. Essa é uma, se eu posso dizer assim, um erro que eu cometi no passado, que eu deveria ter estudado mais ao invés de ler, né? Eu tenho muitos livros, eu li todos que estão aqui, tem outros no meu escritório, outros em casa, mas eu poderia ter investido mais, né? E feito como os próprios atletas fazem, né? Que exercitam muito uma coisa para adquirir proficiência naquilo. Um terceiro, uma terceira falha, um terceiro erro que eu acho que eu cometi no passado, foi, e às vezes até a gente comete ainda, né? Porque a gente procura muita coisa na internet, o YouTube, que é um meio de comunicação muito interessante para nós que somos DJs, músicos, produtores musicais, tem muita coisa legal aí na internet. Mas tome cuidado, né? Eu, no passado, eu investia muito tempo, tanto procurando, né? E ficar procurando vídeo é uma coisa que leva tempo, e assistir também pode levar mais tempo ainda. Então eu ficava procurando por muita informação na internet, em canais do YouTube. Tome muito cuidado, porque os canais do YouTube, não que você não possa procurar, ou não deva procurar. O meu conselho é que você procure primeiro pelas referências das pessoas que estão ali no YouTube e que estão fazendo esse canal, para que essas pessoas, sendo idôneas, sendo profissionais experientes, tendo canais legais, possam te passar coisas melhores, experiências melhores, dicas melhores, técnicas realmente que você vai usar. Então tem muita gente que eu vejo perdendo tempo no YouTube, procurando por canais ruins e aí fazendo cursos ruins, ou perdendo tempo em procurar um monte de cursos. Se o tempo, que é uma das coisas mais, se não a mais preciosa que a gente tem na nossa vida, poderia ser gasto com um bom curso. Então, hoje eu deixo de ver canais no YouTube, a não ser aqueles que eu sigo realmente, que vão me trazer coisas legais, invisto em curso. De pessoas que eu realmente sei que vão me agregar e vão me trazer mais rápido aquilo que eu preciso. Eu junto dinheiro, pago um curso caro, mas eu sei que aquele curso vai me dar, vai me alavancar muito mais rápido do que ficar assistindo vídeo, testando, depois indo lá no estúdio, testando de novo. O meu processo de aprendizagem vai ser muito mais lento. Então, procure cursos bons, procure pessoas que consigam te dar aquilo que você quer para que você consiga alavancar mais rápido os seus resultados. E por último, eu acho que uma das coisas que, principalmente no início, hoje, graças a Deus, eu não cometo mais essa falha, mas no início eu cometi bastante por ser jovem, por estar iniciando inclusive na carreira de empreendedor. Hoje eu tenho as minhas duas empresas aí e a gente tem uma certa experiência. Uma falha que eu cometi no passado foi não ter encarado a minha carreira de produtor musical ou de músico e você também, por favor, não cometa essa falha, encare a sua carreira como uma empresa. Por que isso? Como é que funciona uma empresa, entre outras formas, de maneira bem rápida e simples? Uma empresa é vista por processos, ela tem lá processos que antigamente a gente chamava de departamentos, ela tem processo de vendas, então você vai precisar encarar esse processo. Como é que eu vou vender a minha carreira? Como é que eu vou fazer as minhas compras? Quando eu comprar uma câmera, quando eu comprar um microfone, quando eu comprar um equipamento, quando eu comprar um teclado, como é que eu vou fazer essas compras? De quem eu vou comprar? Quem são os meus melhores fornecedores? De onde vai chegar isso para eu pagar o mais barato possível? O processo de marketing, se você é um músico autônomo, um DJ que não tem ali uma empresa e não dá nota fiscal, não sei, eu acho que você tem que encarar, por exemplo, marketing pessoal e saber utilizar mídias sociais, saber ter boas fotos, divulgar muito bem a sua carreira nos canais certos, para que as pessoas certas valorizem o seu trabalho, para que você não precise ficar tocando de graça, para que você adquira o valor do seu trabalho de acordo com aquilo que você investiu, porque o seu conhecimento é aquilo que vai te trazer o valor que você vale. E aí outros processos, como gestão, por exemplo, que é muito importante em uma empresa, em toda empresa tem os gestores que estão lá para fazer a gestão da sua empresa. Se você não tem a proficiência de saber gerir a sua carreira, faça uma parceria com alguém, troque alguma coisa, toque numa festa para ele de aniversário, alguma coisa assim, mas peça a alguma pessoa que tenha proficiência em gestão para ajudar você a gerir a sua carreira, para ser um manager para você, ou pelo menos para te dar dica de gestão, de como você vai precificar a sua carreira, os seus serviços, os seus produtos, como você vai entregar esses produtos, qual vai ser a sua rotina de trabalho, como é que vão ser administrados os seus contatos, e trabalhar com essa gestão de maneira muito profissional. Então, pessoal, são esses os quatro grandes erros, ou falhas, que eu cometi no passado e que eu tenho procurado cada vez mais trabalhar. Eu espero que vocês não os cometam, que são erros clássicos, mas que podem tanto custar dinheiro, vão te custar muito tempo, e se você não os cometer, que esse é o intuito desse vídeo, para que você não cometa essas falhas, eu já vou ficar muito feliz e agradecido. Então, se você já cometeu algum dessas falhas, escreva aqui, faça o seu comentário, vou ter o maior prazer em responder. Participe aí do nosso canal, se inscreva no nosso canal, a nossa rede da internet, aqui no canal do YouTube, no Facebook, está crescendo cada vez mais. E esse ano, eu tenho aí uma meta bastante ambiciosa de fazer esse canal do YouTube crescer bastante, levando para você conteúdos que vão te levar, com certeza, a um outro patamar, como produtor musical, como músico, como DJ, e assim por diante. Então, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho aqui na Indústria da Música, sobre o trabalho nosso aqui no estúdio, os nossos cursos, enfim, basta acessar o nosso portal www.industriadamusica.com.br. Se inscreva aí no nosso canal, curta a nossa fanpage, o nosso Instagram, deixe lá o seu like e mande para nós as suas sugestões, os seus comentários. Muito obrigado e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.